E as moçada, muito, muito boa tarde pra você amigo ouvinte, sintonizado aqui no 87,9 Rádio CSFM. Eu sou o Michael e a partir de agora então vou trazendo muita música bacana, muita música legal. É o programa Show da Tarde no seu rádio, começando por aqui até as 5 horas. Onde você liga, você participa, você interage comigo através aí do nosso telefone. Vamos erguer aqui o óculos, né? Tô de óculos no estúdio. Telefone 3031 0021, também você vai, claro, acessar aí o www.radiocsfm.com.br Vai mandar o seu recadinho no nosso WhatsApp, WhatsApp da CS89262337. Vai pedir a sua música, vai mandar o seu recado, o seu alusão pra quem você quiser a partir de agora então, No ar, o Show da Tarde, edição da quinta-feira, hoje 9 de abril de 2015. E a temperatura marcando agora 27 graus e 51% a umidade relativa do ar. Programa de hoje, trazendo as informações do Mundo dos Famosos, também o quadro Falando de Saúde. Hoje a gente vai ficar sabendo aí sobre a água e o refrigerante, no caso a Coca-Cola, né? O que que, os benefícios da água e aí a gente vai ficar sabendo o que que, ahn... Quais os malefícios do refrigerante, no caso Coca-Cola, Guaraná, o sabor limão, laranja, enfim. Qualquer refrigerante também, né? A gente sabe que não presta, mas a gente acaba sempre bebendo mais ainda. Tem gente que me para, tem gente que consegue. Olha, eu tinha conseguido mais ou menos uns dois meses sem tomar uma gota de refri, agora, infelizmente, meus amigos, eu tento parar, às vezes eu tomo, né, moderadamente. Às vezes aí eu tomo suco natural, às vezes água, né, mas de preferência mais a água, né? Refrigerante, mas é em finais de semana ou em festas, em baladas e coisa assim. Mas, então, tá, né, a gente vai começando a programação de hoje e também temos a previsão do tempo daqui a pouquinho pra vocês. E antes de eu começar a rodar música por aqui, deixa eu até puxar a trilha no início porque já tá terminando. Vê se pode, eu falo muito, né? Coisa séria. Bom, Posto Boqueirão, abastecendo confiança e servindo qualidade, na Avenida Boqueirão 2710 com nova loja MPM e também serviço de troca de óleo até às 21 horas é só no Posto Boqueirão. Madeireira e Ferragem São João, a sua parceira na hora de construir, reformar e, principalmente, economizar. É na Estrada do Nazário, número 1281, no loteamento São João. Telefone 3463-3646. Também Cris Produtos de Limpeza. Cris Produtos de Limpeza, há 25 anos, deixou na sua casa e o seu carro com cheirinho de limpeza. Que é tudo de bom, né? É na Avenida J. Renner, número 902. Telefone 3472-2479. Agora sim, vai começar uma programação com o Jorge Henrique Rodrigo e a nossa chama aqui no Show da Tarde. Boa tarde pra você. No ar, Show da Tarde. Boa tarde pra você.